Eu diria que nós podemos dividir as nossas ações em ações de melhoria de gestão, ações para a melhoria da qualidade de vida e para o clima organizacional e alguns destaques na área de redução dos custos e eficiência. Como ação de gestão a gente tem alguns destaques e um deles, sem nenhuma dúvida, é o processo eletrônico. A partir de 4 de maio deste ano, todos os processos administrativos estão eletronicamente disponibilizados. Saímos de uma lógica do suporte do papel e entramos numa lógica de tramitação eletrônica no espaço virtual dos processos do Senado. Temos aproximadamente, até agora, 950 mil folhas de papel reduzidas em virtude do processo eletrônico. Mas não é só isso. Eu diria que é muito mais do que isso. Além de ser um passo cultural para a modernização do Senado, o processo eletrônico permite uma agilização dos processos administrativos, na medida em que mais de um setor podem fazer uso do mesmo processo ao mesmo tempo. Ele também dá transparência e dá segurança. Plano de gestão logística sustentável. Esse, novamente, é um trabalho iniciado em 2014, que está terminando nesta semana. Foi um trabalho coletivo. Participaram inúmeras áreas do Senado Federal para criar, dentro da realidade do Senado Federal, uma maior eficiência no que diz respeito aos aspectos socioambientais. E o que é importante, também, no plano de gestão logística sustentável é que ele muda a realidade do Senado, mas ele também muda a realidade da comunidade. Porque todos nós, servidores do Senado, somos agentes de uma comunidade em que nós vivemos. Há três aspectos para se analisar nessa questão sem entrar em uma ou outra economia. Primeiro, é fazer um termo de referência melhor. Quanto melhor o termo de referência, quanto melhor o especificado tiver o objeto, e quanto melhor for a nossa pesquisa em relação a esse objeto, mais a gente consegue adequar, conseguir preços mais eficientes. Segundo, uma pesquisa de preço, e por isso que é importante a descentralização. E, além disso, algumas licitações se destacam, sem dúvida. Por exemplo, a questão das licenças de software. Realmente checamos que licença nós precisamos, em que quantidade e com que especificidade, e conseguimos atender a necessidade do Senado Federal em uma licitação que nos deu uma economia de 2 milhões de reais. E isso é eficiência. Tudo isso faz com que tenhamos licitações melhores. Em virtude dessas licitações melhores, até o momento já economizamos 14 milhões só em licitações. Nós comprometemos 0,4% da receita líquida, que é o que determina a lei de responsabilidade fiscal, com gastos de pessoal. O limite prudencial é 0,86%. Nós estamos bastante distantes desse limite, e mesmo assim, com um quadro de servidores extremamente competentes, dedicados, e que conseguem ter um aproveitamento muito bom. Ou seja, novamente, gastar com inteligência, gastar bem. Eu diria que esse é o mote que eu penso toda noite. O Senado tem feito um controle rígido das suas contratações onerosas. A contratação onerosa é toda vez que o Senado faz um contrato que a dispende o financeiro. Neste primeiro semestre, não tivemos nenhuma contratação emergencial. A 8666, ela absorve, ela dá a possibilidade de contratações emergenciais. Mas são sempre formas de contratações não planejadas. E isto não é bom, nós temos que planejar as nossas contratações. Todos somos cidadãos e sabemos que o dinheiro público tem que ser bem investido. E é nesse sentido que a mesa diretora e o presidente Renan Calheiros vêm pautando a direção da casa. Que gastemos com mais racionalidade e com mais inteligência. Eu posso dizer hoje que o nosso planejamento estratégico é realmente uma visão do Senado sobre todas as suas facetas. A faceta da prioridade das ações, da eficiência, da racionalidade e do desejo. O desejo nosso de construir um Senado cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto